Olá, pessoal. Essa foi a melhor temporada de balanços dos últimos quatro trimestres, certo, Bruno Lima? Exatamente. O indicador que a gente acompanha, empresas que divulgaram acima da expectativa ou em linha com a expectativa, atingiu 78%. Legal. Então, entenda mais agora no Radar da Semana. Eu sou Marcelle Gutierrez e, como já anunciei, a gente vai falar hoje da temporada de balanços do segundo trimestre. Então, aqui na nossa mesa, Bruno Lima. E aí, pessoal, tudo bem? E, para complementar, Luiz Molo. Tudo bem, tudo bem, pessoal? Bom dia. Então, vamos lá. Bom, a ideia é a gente dar uma geral. Selecionei algumas empresas aqui para a gente detalhar. Bora lá. Mas vamos, então, né? Não precisa detalhar todas, que são quantas empresas aí, né? Acho que listadas que divulgaram balanço. Então, eu queria entender essa sua frase, Bruno. Você falou no Morning Call que você participou nesta semana, né? Foi. Que foi a melhor temporada aí dos últimos quatro trimestres. Que vieram em linha ou acima do esperado? Por quê? Teve algum fator ali que foi bom de forma geral para as empresas? O que aconteceu? Não, assim, na verdade, bom, esse TRI, estou pensando aqui em algum fator único, né? Mas, se você pegar um fator único, você tem uma explicação que vem justamente pela redução de despesa financeira, redução da Selic. Então, isso é um ponto que já impactou de uma forma mais importante nesse último TRI. Então, as empresas, consequentemente, tiveram menos, despesaram menos despesa financeira nesse trimestre. Consequentemente, você teve um lucro maior, tudo mais constante. Esse foi um indicador comum, principalmente para as empresas mais ligadas ao mercado interno, que tem uma dívida em reais. Mas, as empresas que exportam acabam tendo a sua dívida muito mais em dólar, né? Uma moeda no exterior, para justamente você poder casar ali o teu ativo com o passivo. Mas, nesse ponto, talvez esse seja o principal fator comum. E aí, acho que o restante foi realmente a execução. Tentando puxar aqui um pouco da mente, mas o que a gente viu foi muita coisa realmente do lado micro, surpreendendo positivamente. Teve também, sem dúvida alguma, ter um pouco de efeito base. Algumas empresas, o mercado tinha meio que reduzido a estimativa. Aí você tem o que a gente chama de um resultado melhor que o esperado, mas em cima de uma base revisada ali, com uma expectativa um pouco menor. Então, tira um pouquinho ali da qualidade do número. Mas, majoritariamente, a gente viu realmente as empresas corroborando a nossa estimativa para esse ano. E, de novo, principalmente das empresas ligadas ao mercado interno, mercado doméstico. De um crescimento de lucro 24 contra 23, maior ou igual ali a 20%. Nosso número oficial, se não estou enganado aqui, puxando, dá uns 23. Esse tri foi até... A gente não fechou ainda. Esse número que eu comentei, a gente divulgou na última sexta-feira. Ele abrange 65% das empresas que divulgaram até aquele momento. Então, agora a gente vai fazer o restante, pegar, de fato, o grande consolidado. Mas, na última sexta-feira, o crescimento do lucro das empresas domésticas, ano contra ano, estava vindo em torno de 17%. O que é bom. Até porque você está em um nível ainda de múltiplo, de valuation do índice, enfim, da bolsa, que é historicamente baixo. Se você pegar o small cap, para tentar trazer um pouco mais de percentual das empresas ligadas ao mercado doméstico para a história, o small está negociando nos menores níveis históricos ainda de múltiplo, de preço-lucro. Então, você tem o múltiplo, você tem o crescimento, então você ganha uma convicção, na verdade, que aquele valuation está ali de fato. Outra coisa é você pagar por alguma coisa que o múltiplo é baixo, mas, de repente, você ser surpreendido negativamente no crescimento nos trimestres subsequentes e tem que revisar a sua estimativa para pior, para baixo. E o teu múltiplo, na verdade, salário de 7, vira... Na verdade, não era 7, era 8, era 9. Nesse caso, não. Nesse caso, você está pagando um valor extremamente baixo, atrativo, e o crescimento está vindo. O crescimento do lucro corroborando esse número. Então, tentando aqui simplificar, para não ser mais redundante, mas é por esse prisma aqui que a gente está olhando. Legal. E teve algum setor ali, ou alguns setores que se destacaram do lado positivo e negativo? Só para a gente pontuar, né? Depois acho que a gente pode detalhar mais. Claro, pode falar. Setor, setor, acho que é difícil de colocar o dedo assim, em um setor que foi, de forma consolidada, positivo ou negativo. Mas, no geral, as empresas, como o Bruno disse, ligadas ao mercado doméstico, têm surpreendido mais do que empresas ligadas à exportação, empresas ligadas também a commodities. Muito por esse motivo de uma despesa financeira mais baixa, o que acaba surpreendendo o lucro, mas, ainda assim, a gente tem visto tanto receita quanto EBITDA de empresas no mercado doméstico, surpreendendo mais positivamente do que quando a gente olha para receita e EBITDA de empresas de commodities, o que é bom. E, no geral, assim, tem sido um ano que tem trazido alguns fatores que juntos somam um cenário que acaba construindo esse segundo trimestre de 2024 melhor do que os últimos quatro. O que eu quero dizer com isso? A Selic, apesar de não cair como a gente esperava no começo do ano, mas é uma Selic menor e é uma Selic que tem tirado a pressão sobre a renda disponível das famílias e também voltado a impulsionar o maior ímpeto das empresas em aumentar as suas respectivas carteiras de crédito. Então, isso impacta positivamente empresas do varejo no geral. Quando a gente olha para a construção civil, acaba sendo não tão correlacionado com a Selic assim como o varejo é, porque também a gente tem baixa renda na construção civil e é uma dinâmica diferente, mas a gente começa a ver os bancos dando os primeiros passos para reduzir o crédito imobiliário, a taxa hipotecária, mesmo com a Selic caindo mais devagar do que o mercado gostaria, mesmo com um cenário de poupança Brasil ainda apresentando muitos saques nos últimos meses e a poupança acaba sendo o funding para a construção civil de média alta renda. Então, tudo isso são pontos que têm melhorado para fazer com que os bancos comecem a reduzir essa taxa hipotecária, melhorando então a acessibilidade e dando mais conforto para as empresas de construção civil continuarem lançando e vendendo muito bem. Então, o setor de construção civil também acaba sendo positivamente impactado por motivos como esse e outros setores também ligados à economia doméstica, serviços básicos, por exemplo. A gente tem reservatórios de água no Brasil como um todo em patamares confortáveis, o que mantém um preço baixo de energia e as companhias que precisam comprar essa energia compram preços baixos. A gente tem um inverno mais quente e um verão muito quente no final do ano passado, começo do ano. O início do inverno foi um pouquinho mais quente. Até pegou a parte de consumo valioso também na questão de coleção. Enfim, mas... Coleção de inverno ficou parado. Acabou tendo um impacto nesse... É normal, é do modelo de negócio, mas isso é um ponto interessante. Sim, sim. O cenário mais quente ajuda serviços básicos, mas acaba atrapalhando um pouco no varejo porque a margem do varejo no inverno é maior. O casaco você consegue uma margem melhor do que uma blusinha. Mais caro, né? Exatamente. Mas para serviços básicos isso acaba impulsionando volume de energia e saneamento. Então, assim, alguns fatores, alguns vários fatores têm contribuído com esse segundo trimestre melhor do que eu esperava. Então, eu queria ir já... Eu selecionei algumas empresas aqui que eu vi nos últimos dias como destaque ali na tela, na bolsa e tal. Algumas têm uns fatores, por exemplo, Natura. Queria entender o balanço e também aquele pedido da Avon do Chapter 11 nos Estados Unidos. Também selecionei algumas exportadoras, JBS. Vamos falar um pouquinho de Petrobras, que eu acho que tem que falar, né? Aquele prejuízo. Então, eu queria começar, já que vocês falaram de, né, esse destaque das empresas locais, a gente pode começar pela Natura, entender ali como que foi o balanço. Eu vi que na terça-feira, após o resultado, os papéis caíram 9% e também com a notícia de que a Avon Products, que é uma subsidiária da Natura, entrou com um pedido de Chapter 11 nos Estados Unidos. Então, poderia detalhar como que foi o resultado, como que está o desempenho da Natura e também esse pedido aí da Avon? Claro, claro. Vamos lá. A nossa cabeça para a Natura vai no seguinte sentido. A Natura tem enfrentado principalmente dois desafios. O primeiro deles é a alavancagem, que acabou sendo endereçado com a venda da Aesop, com a venda da The Body Shop. Então, a alavancagem, que já foi sete vezes de delicatividade, já não é mais esse patamar. Já se encontra em patamares bem mais confortáveis. Então, esse primeiro desafio acaba ficando já no passado, o que contribui à tese. E o segundo desafio é o turnaround, que a Natura vem implementando, tanto Natura quanto a Avon, tanto o Brasil quanto o Internacional. E esse é um desafio que ainda está em andamento e é para isso que a gente olha, principalmente quando a gente está analisando o resultado de Natura. Olhando para isso, a gente viu dados de Natura, tanto o Latam quanto o Brasil, melhorando, da marca Natura, o que acaba sendo bom também, porque tem acontecido ainda, principalmente Latam, o que a gente chama de Onda 2, que é basicamente uma reestruturação do número de representantes de vendas, o que reduz o número de representantes. Mas ainda assim, a gente tem visto vendas, principalmente da marca Natura, melhorando, trimestre após trimestre, o que é bom. E isso também, a redução, a reestruturação desse número de revendedores, contribui com uma melhor margem. Então, a gente tem visto isso acontecer, não talvez na velocidade que o mercado gostaria, mas a gente tem visto isso acontecer. Então, esse é um ponto positivo. Quando a gente olha para a Avon, já é um cenário um pouco mais difícil, principalmente quando a gente olha para a Avon Internacional, que é uma reestruturação que custa muito dinheiro, ela precisa gastar muito caixa para fechar e reabrir, talvez, operações da Avon em nível internacional. E a Avon aqui no Brasil também, até olhando um pouco para a Argentina, alguns impactos nesse sentido, tem sido uma evolução um pouco mais problemática e essa acaba sendo a parte mais ruim do resultado. Mas, nesse segundo trimestre, principalmente impulsionado por dados de Avon, de Natura, a gente viu os números como positivos. A gente considerou que foi um resultado forte para a companhia. Mas, de fato, com uma queda de 9% no dia da divulgação, ela, obviamente, não refletiu essa nossa percepção, muito por esse fato da Avon Products, nos Estados Unidos, ter entrado com o pedido de Chapter 11. Chapter 11 nada mais é o que a gente conhece aqui, mais ou menos, como uma recuperação judicial e o cenário é o seguinte aqui. A Avon Products é uma holding, é uma subsidiária não operacional da Natura nos Estados Unidos. Quando a Natura comprou a Avon, em 2019, essa já era uma holding não operacional, então nada mudou nesse passado com relação a essa subsidiária em específico. Não se sabe ao certo o tamanho da dívida dessa subsidiária, mas os últimos dados que a gente tem, não tão recentes assim, alguma coisa perto de 2 bilhões de dívida. A Natura é a maior credora dessa subsidiária e, com esse pedido, o que deve acontecer, o que a gente acha que deve acontecer é o seguinte. A Natura, ela já se mostrou pronta para contribuir com esse processo de recuperação judicial, com esse Chapter 11 da Avon Products nos Estados Unidos. Ela, inclusive, já se mostrou aberta a dar um financiamento de 40 milhões de dólares. Ela se mostrou também com a intenção de comprar as operações da Avon Products fora dos Estados Unidos por 125 milhões de dólares. Então, o resumo desses números é que são números baixos, dado o tamanho da Natura. E como a Avon Products é uma holding não operacional, nada deve acontecer com os números operacionais da Natura e também as operações da Avon Products fora dos Estados Unidos não estão participando desse Chapter 11. Então, esse é um impacto único, exclusivamente, da Avon e dos Estados Unidos. Então, isso acaba sendo um pouco impactante para a Natura no fim do dia. E o impacto prático que acaba, de fato, acontecendo é que o processo que começou em fevereiro ali com uma intenção da Natura se separar da Avon acaba estando paralisado nesse momento, dado esse processo, até que esse processo termine, essa intenção de separação de Natura e Avon vai ficar paralisada e isso acaba atrapalhando um pouco a tese, porque isso é um impacto que seria positivo para a tese. Mas, olhando para o médio e longo prazo, assim, no limite nada muda aqui, porque são impactos financeiros pouco relevantes. e estruturalmente, assim, a Natura continua sendo uma tese que ela deve continuar melhorando as suas margens, melhorando os seus resultados e isso vai acontecer aos poucos, com o tempo e, por isso, a nossa visão sobre a Natura muda pouco com esse evento. Legal. E, Bruno, queria entender outra aí que chamou minha atenção nesta semana. JBS. Muito bom o resultado, né? É, vi um lucro ali de 1,7 bilhão de reais, 4,4 bilhões de reais em dividendos. Então, como que foi o resultado aí, esse anúncio? O resultado ali foi muito bom, assim, ele veio acima do que a gente tinha. A gente tinha revisado positivamente já, revisado para cima, né? As estimativas antes do resultado. Quando você, porque, assim, a JBS, como ela tem a Pilgrims lá fora, que é uma companhia que ela é controladora, a Pilgrims, ela acaba dando muito, é uma boa pista também de como uma parte do resultado da JBS virar. Bom, a Pilgrims divulgou, veio um resultado muito bom. Aí, falou, bom, com base nesse número da Pilgrims, faz sentido, provavelmente esse número da JBS aqui vai vir melhor do que a gente estava esperando. E veio melhor do que a gente já tinha revisado. Melhor do que a, após a nossa revisão. E por que que ele veio, por que que ele veio acima das expectativas? Primeiro, assim, sem dúvida alguma, o grande responsável foi justamente o ciclo de aves. Ontem, isso é o BRF também. Sim. Corroborando um pouco esse ponto. A JBS também tem, por ser uma plataforma de proteína diversificada, você tem gado, suíno, aves, você consegue ali verificar muito bem a particularidade de cada ciclo de commodities, de proteína. E justamente a aves foi o grande destaque. Exportação muito bem, lá nos Estados Unidos, exportação Brasil, lá fora, o BRF mostrou ontem, está muito bem. O ciclo nos Estados Unidos também vai bem. Então, isso foi o grande responsável pelo excelente resultado da JBS. A parte de bovinho nos Estados Unidos, veio bem dentro ali do que a gente esperava, uma margem de 1,5%, faz parte, é o ciclo. É inerente ao modelo de negócio, você ter o ciclo da proteína, entre criação, abate, e consequentemente o processo de escassez, de gado. Só que realmente as outras linhas já eram muito bem. A parte processada aqui veio muito bem. Seara veio muito bem. Então, você teve esses dois grandes motores ali, impulsionadores do TRI da JBS. A companhia, isso de novo, eu acho que vale frisar que isso tudo, com o momento onde o ciclo de gado nos Estados Unidos está operando do lado negativo. A gente já vinha comentando sobre a capacidade da diversificação do balanço da JBS ser um dos maiores alicerces da tese de investimento. Isso, obviamente, é associado com o valuation. Você estava pagando um nível de múltiplo na história, na nossa opinião, muito barato, para você capturar, para você investir em uma tese como essa, e você deixar simplesmente o ciclo atuar a seu favor. E foi o que aconteceu. A demonstração do pagamento de dividendos, historicamente falando, ela é bem interessante porque, normalmente, quando a JBS adota essa postura, ela se mostra realmente muito confiante nos resultados subsequentes, em termos de rentabilidade e geração de caixa. Um outro número emblemático é que, se você pegar a geração de caixa da JBS nesse último TRI e você anualizar esse número, você está falando de alguma coisa próxima a 24%. Ou seja, a JBS foi capaz de gerar 24% do valor de mercado dela em caixa, no mano, se você analisar esse TRI, mesmo com uma parte da plataforma de proteína dela, que é a parte de gás dos Estados Unidos, operando próximo a mais de bidade zero, 0,5% no caso. Realmente, o negócio faz valer essa tônica da diversificação. Então, assim, apesar do rali, enfim, olhando o próprio múltiplo histórico, dado que o EBITDA está aumentando, acima da nossa estimativa, o múltiplo, apesar do rali do ativo, o múltiplo segue em patamares relativamente interessantes. E o ciclo do gado nos Estados Unidos, em algum momento, ao longo de 25, ele vai começar a inverter, vai até um ponto de inflexão, porque faz parte do ciclo. É assim que ele opera, historicamente assim. Às vezes, um pouco mais longo, às vezes, um pouco mais curto, mas, em algum momento, ele vai acontecer. Então, a gente continua vendo uma visão positiva até as investimentos em JBS. E ela é uma boa pagadora de dividendos, não é? Não, toda vez que ela entra num ciclo de geração de caixa consistente, ela começa a atuar de forma mais importante nesse movimento de distribuição de dividendos. Também atua via recompra de ações. Então, se a gente pegar o último levantamento recente, ela tem, ela recomprou, né? Antes da divulgação do Estado, né? Antes de entrar no período de silêncio, na período do lock-up, a empresa também atua no processo de recompra de ações. Então, ela realmente devolve esse caixa para o acionista, sempre que você realmente tem um ciclo muito favorável de rentabilidade, enfim, geração de fluxo de caixa para os ativos que ela detém. Legal. Continuando com você, Bruno, separei mais uma aqui. CSN e CSN Mineração. E eu vi ali no relatório que o destaque foi o segmento de mineração. Eu queria até entender, porque a gente fala muito da Vale, o impacto da China em Vale. CSN, as duas não têm esse impacto? Como que funciona? Não, o Semin também tem. O ponto ali do caso da CEMI, na verdade, ele foi... Bom, ali foi realmente uma questão muito mais micro. Não foi menos uma discussão de preço realizado, como foi o caso da Vale. E aí foi realmente um aspecto, tanto da parte de contenção de despesa, e também eles conseguiram entregar custo melhor, uma dinâmica de custo bem melhor. Então, esses dois fatores, despesas menores e contenção de custo, acabaram ajudando o resultado da CSN Mineração a vir acima do que a gente esperava. Também gerou caixa, enfim. Então, você teve ali uma mineração se sobrepondo em termos operacionais e geração de caixa o segmento de siderurgia. Siderurgia, ele não foi ruim. Ele veio até um pouco melhor do que a gente tinha, tanto olhando para a cirurgia, engloba tanto aço quanto o cimento. O ponto ali no caso da CSN, na parte de cirurgia, foi muito mais uma questão de consumo de caixa nesse último tribo. Você teve uma queima de consumo de capital de giro. A gente espera que isso se reverta adiante, porque, enfim, capital de giro é tudo que você necessita, que você consome ou gera, mas olhando o curtíssimo prazo ali para o negócio. A gente acha que esse capital de giro retorna adiante. Mas a companhia, quando a gente compara o endividamento dela, ela é um pouco mais alto do que os outros pares, do que, enfim, os Minas, Gerdau, outras empresas globais. Então, a nossa preferência, entre aspas, relativa, no que a gente coloca no resultado, no caso, mineração se sobrepõe na cirurgia, ele vem muito também embasado nisso, na capacidade que o segmento de mineração apresenta para gerar caixa. Em termos de valuation, a Vale ainda tem mais desconto do que o CSN mineração, olhando o EVbit dali como um múltiplo relativo, mas, sem dúvida alguma, o destaque positivo foi justamente essa capacidade da companhia de apresentar, tanto no âmbito de despesa, quanto no âmbito de custo, uma disciplina nesse último trimestre. Na CSN, no dia que saiu o balanço, ela subiu bastante, mas agora está realizando, vamos dizer assim, é um ajuste. A CSN andou bem e depois voltou. De novo, acho que tem sempre aquele evento do melhor do que o esperado, você opera ali, tem muita gente que opera o dia seguinte ao balanço. Várias vezes o mercado começa a antecipar, então, acho muito interessante olhar sempre a performance, o desempenho dos ativos 15, 20 dias antes do balanço, porque se você começa a ter alguma percepção que, pega a JPS como exemplo, você tem uma Pilgrims que divulga, vem melhor. É, papel, provavelmente a JPS vai... É, que fica sabendo antes. É, você começa a ter uma boa ideia do que vai acontecer, né? Empresas do mesmo setor, por exemplo, setor de banco, Santander divulgou, aí você começa a ter um pouco mais de visão, de opinião, né? De previsibilidade do que vai acontecer com... Obviamente, respeitando as diferenças de cada carteira de crédito, enfim, dinâmica de inadimplência, etc. Mas, digo assim, você começa a ter um pouco mais de visibilidade do que os outros pares, como é que eles podem vir. E aí, tem um... Acho que tem um pouco desse ponto. No caso de CEMIN, como a Vale tinha reportado um preço realizado mais fraco, acho que o mercado realmente não olhou isso tão... E o top-down de China segue muito... Muito assim, segue negativo. O mercado, ele não conseguiu, de fato, trabalhar, olhar com um pouco... Uma capacidade de antecipar esse resultado. Então, realmente, foi pro... Foi ele pro evento e, de novo, foi um resultado que foi muito esperado, basicamente, pela gestão de custo e despesa que a companhia apresentou. E na CSN, saiu uma outra notícia também, porque ela tem uma fatia na Uzi Minas, né? Acho que é 13%. E saiu que... Acho que foi na teleconferência que eles falaram que eles vão cumprir a determinação do CAD e vender essas ações que possuem na Uzi Minas. Como que está isso? Então, tem que aguardar. Não tem, assim, nenhuma grande novidade em relação a isso. Mas, acho que tem ainda... Tem uma discussão no âmbito jurídico acontecendo, mas, de fato, assim, tem que, de fato, aguardar os próximos passos para entender o que seria a data, enfim, o processo formal, né? Certo. Agora, Molo, queria entender outra que, na verdade, é até uma dúvida que eu fiquei em dúvida. A Arezzo, né? Ela teve ali a fusão com o Grupo Soma. Inclusive, né? Já tem as novas ações negociadas lá, que é da fusão das duas, que é ASAS 2154. Exatamente. Como que foi? Esse balanço, ele já foi consolidado? O balanço ainda foi divulgado separado? E como que está o desempenho das duas empresas agora a uma, né? Os balanços foram divulgados separados ainda. Esse foi o último momento de a gente ainda ver Arezzo e Grupo Soma apartados um do outro. As ações da ASA 2154, né? Elas começaram a ser negociadas dia 1º de agosto, se eu não me engano. Então, a gente já tem aí praticamente duas semanas de negociação de ASA. E, assim, inclusive hoje, agora, está acontecendo, agora é dia 15, para quem ouviu depois, né? Dia 15 está acontecendo o primeiro Investor Day da ASA, lá em Blumenau, na sede da Ering. E isso vai acabar endereçando muitas das dúvidas que o mercado ainda tem sobre o que vai ser, de fato, Arezzo e Grupo Soma juntos. Vai ser, vai construir, vai formar uma das maiores empresas de varejo, vestuário, calçado, bolsas do Brasil. E a gente tem que entender, de fato, mais os números que devem ser melhor representados nesse Investor Day que está acontecendo hoje. Quando saiu a notícia da fusão, né? Lá no começo do ano, falava-se muito de uma sinergia a valor presente na casa de 4,5 bilhões de reais. A gente não acredita que vai ser tão grande assim, tão bom assim o número. A gente, inclusive, soltou um relatório ontem sobre o que a gente espera nesse momento pré-Investor Day, onde a gente vai ter mais detalhes. Na nossa conta, as sinergias, no geral, ficam em torno de 3 bilhões de reais. Isso envolvendo a ajuda da Ering adquirida pelo Soma, redução de despesas, redução de custos, sinergias de produtos reservas sendo fabricados na fábrica da Ering, sinergias de expertise de franquia que a Ering tem, que a Arezzo não tem tanto assim, expertise de bolsa e calçado que a Arezzo tem, que o grupo Soma não tem tanto assim. Então, assim, cross-selling, redução de despesas e etc. Acabam construindo essas sinergias que a gente, na nossa conta hoje, estima em 3,2 bilhões de reais, o que fica pouco abaixo de 30% do valor de mercado da Asas hoje, o que seria, então, um valor a ser capturado com o passar do tempo na nossa conta prévia. Mas, de fato, esse Investor Day vai ser representativo para a gente ter um pouco mais de clareza. Mas, sem dúvida, é uma empresa que tem uma dominância no mercado, tem uma relevância muito grande no mercado, tem melhorias a serem feitas em uma marca ou outra, por isso, é uma tese que a gente acha bastante interessante. Legal, e é só para relembrar, a Ehring, as três empresas eram separadas, a Ehring foi comprada pelo Soma, exatamente, e agora a Arezzo fundiu e aí as três viraram uma. Exatamente. A Arezzo, na verdade, comprou várias marcas nos últimos anos. A Arezzo tem diversas marcas de pequenos empreendedores, marcas que começou no e-commerce, NV, a própria reserva, o Grupo Soma tem a Farm, a Animale, tem várias marcas, todas operando, então, debaixo agora desse grande guarda-chuva Asas 2154. Eu acho só complicado esse nome de falar, né? Esse nome é até bastante criativo, assim, eu estava lendo esses dias a respeito do motivo, assim, o pai do Birman nasceu em 1954 e aí houve ali um período problemático para Arezzo perto dos anos 90, onde ele queria criar um slogan de longevidade que a gente vai passar nesse período difícil, então, sempre existiu, por causa do pai do CEO da Asa hoje, um slogan de rumo a 2154. E aí, para juntar Arezzo com Soma, deu Asa, Asas, e aí juntou esse slogan, então virou Asas 2154. Projeção longa, Exatamente. Boa. E, Bruno, e a Petrobras? A gente viu ali o prejuízo de 2,6 bilhões reais no segundo trimestre ante um lucro no ano anterior. Óbvio, a gente sabe que não tem que olhar só o resultado da empresa, mas chama atenção, principalmente no caso da Petrobras. Então, agora que já passou um tempo, já teve teleconferência, o mercado já absorveu os números ali, como que está a Petrobras, como que foi esse resultado, as expectativas, o que foi falado ali na teleconferência? É assim, o lucro em si, ele... A manchete, nesse caso, ela é totalmente não recorrente porque o lucro ele veio, ele foi advindo do pagamento do acordo que a companhia realizou com o CARP. Então, assim, isso é simplesmente uma questão muito específica. Não foi nada operacional. zero operacional. Então, o pessoal vê a manchete, assusta, mas você tem que expurgar o evento não recorrente. Do lado operacional, teve uma... teve uma coisa que o mercado, de certa forma, ele já estava antevendo que era impactos um pouco negativos de algumas paradas de manutenção, mas sem dúvida alguma, a principal tônica ali foi a discussão relacionada à alocação de capital da companhia e o que eles colocaram sobre a revisão, o que eles mencionaram sobre a revisão oficial da curva de investimento. Então, eles reduziram a perspectiva de investimento sem impactos para a parte de produção, ou seja, não impacta a rentabilidade, enfim, da companhia. E o que a gente vê com bons olhos no sentido de geração de caixa, que, sem dúvida alguma, é isso que o mercado ele segue monitorando de perto. A alocação de capital, a discussão de M&A. Então, nesse ponto que a companhia trouxe na teleconferência, após o resultado, a gente acha que ajudou a descomprimir, pelo menos agora, nesse momento, um pouco da percepção de risco que o mercado acabou tendo depois de anúncios recentes, de entrevistas recentes executivas da empresa. Mas, nesse aspecto, a gente hoje enxerga 15%, 15, 16% de dividendos olhando os 12 meses adiante, o que a gente considera interessante. A companhia reiterou que acha factível pagar, pelo menos, ela reiterou assim, os dividendos extraordinários especiais, eles seguem na mesa, o M&B fez questão de mostrar que a questão de dividendos extraordinários é muito mais correlacionada com a capacidade da empresa na caixa e menos do que em relação ao tamanho da reserva de capital que ele tem no balanço, o que ajuda, pelo menos assim, nos trouxe a percepção de que existe uma boa probabilidade desses dividendos extraordinários serem pagos lá em novembro novamente. Então, esse 15, 16% ele poderia ter inclusive um aumento, um incremento na margem. Então, nesse aspecto, a gente ainda vê que tem um bom colchão, entre aspas, aqui, em termos de capacidade da companhia de gerar caixa e devolver este caixa para o acionista que é o que basicamente suporta a nossa tese de investimento atualmente. Legal. Bom, acho que foram essas empresas da minha listinha aqui. Pouca coisa. Pouca coisa. Não, não dá para falar todas, são mais de 200 empresas. Cobertas pelo banco hoje são 180 listadas na bolsa, a gente não cobre tudo, são 400. Nossa, a gente cobre o Ibovespa inteiro, com exceção da gente mesmo de Itaúsa, se não estiver enganado, que é a estrutura de holding, mas enfim, mas a gente cobre praticamente o Ibovespa inteiro. Quase 200 empresas. Isso aí. Então, a gente só selecionou algumas, mas eu queria saber, tem algum outro setor que a gente não tenha falado, alguma outra empresa que foi destaque que vocês queiram mencionar? Estou pensando aqui, eu acho que sim, do que do aí, vou deixar depois, acho que tem algumas empresas, inclusive, que o Marcelo não está aqui, que o Marcelo olha, mas a Reddor veio um resultado muito bom, também trouxe, o mercado também já estava telegrafando um pouco, mas veio acima do que o mercado esperava, que eu acho que no setor de saúde, depois de algum tempo ali, lutando com uma sensibilidade ainda alta, a gente viu uma dinâmica melhor, e não foi só a Reddor, mas a Rapid Vida também trouxe uma dinâmica de sensibilidade melhor nesse último trimestre, mas a Reddor acabou sendo um destaque dessa temporada de resultado, acho que tem algumas coisas do Molo ali que também vale a pena comentar, mas assim, estou até olhando aqui, que eu estou com a minha colinha aqui aberta, mas por exemplo, distribuição de combustível, Vibra, veio um bom resultado nesse último trimestre, margem para o metro cúbico bem elevada, isso mesmo numa indústria de distribuição que atravessa ali uma certa concorrência de diesel importado, isso a gente acha que veio para ficar, mas ainda assim, os incumbentes estão conseguindo mostrar margens para o metro cúbico num patamar relativamente alto, as próprias empresas, Junior Company de petróleo, também divulgaram bons números, e aí muito mais na ótica de geração de caixa, então acho que corrobora um pouco do que a gente bate aqui na tecla algumas vezes, que é muito mais interessante olhar o micro dos setores do que alguma coisa mais... Porto Seguro, por exemplo, também veio com um bom número no último trimestre, acho que a gente acha que é mais excetuado aí, mas acho que tem mais coisa do lado do Molo. Tem, tem, vamos lá, eu até tenho minha colinha aqui também, assim, também acabou chovendo no molhado, batendo na mesma tecla, mas assim, eu trouxe alguns nomes que se destacaram com relação a resultados de serviços básicos, eu preciso destacar a Eletrobras, ela vem melhorando os resultados já há alguns trimestres, e o destaque desse TRI foi que ela divulgou uma melhora significativa no balanço energético dela, ou seja, na energia contratada que ela tem para os próximos anos, principalmente ali no espaço de tempo entre 2024 e 2026, ela conseguiu melhorar bastante o nível de contratação de energia dela, que era uma das questões que o mercado via como bastante problemático da companhia, além de melhorias contínuas do turnaround que ela vem fazendo, despesas PME só melhorando, despesas de compulsório melhorando, e etc. De varejo, algumas, de varejo no geral foi um setor que se destacou, mas assim, o Smart Fit, cresceu o número de alunos por academia, ticket médio por aluno, cresceu o número de academias, então assim, no geral foi um resultado muito forte. Mercado Livre, Mercado Livre está deixando os pares aqui no Brasil para trás faz tempo, a gente viu uma Casa Bahia caindo o GMV online, a gente viu o Magazine Luiza subindo o GMV online pouco abaixo de 5%, e a gente tem visto o Mercado Livre subir o GMV online dela na casa dos 30% já 2, 3, 4 trimestres. Além de uma carteira de crédito também que continua bastante saudável com o nível de inadimplência muito controlado e como eu disse no começo, uma carteira de crédito que a gente começa a ver uma intenção de volta à expansão. Vivara, é outro nome que a gente tem falado sobre uma certa desaceleração de empresas de varejo ligadas a famílias de mais alta renda, dado uma base de comparação mais forte, mas dado também um cenário que começa a voltar a ficar melhor para uma empresa uma população de mais baixa renda, volta do crédito, renda disponível, etc. Mas Vivara continua mostrando números muito bons, Vivara Life crescendo muito na comparação anual e a própria bandeira Vivara também crescendo de forma consistente. E na construção civil, Cirela continua lançando e vendendo muito bem, na verdade ela vendeu mais do que lançou esse trimestre, o que é bom inclusive para a geração de caixa, com a entrega de empreendimentos que ela vem lançado e construído nesses últimos dois anos para 2025 seria potencialmente um ano de distribuição de caixa, distribuição de dividendo, porque ela tem um balanço muito leve, uma dívida líquida sobre o PL próximo de 5%, e essa geração de caixa potencial pode ser transformada em dividendo, então é um nome que a gente gosta, é um nome que continua mostrando resultados muito bons. E na baixa renda eu preciso destacar Cury Direcional, que vem sendo duas excelentíssimas companhias, com ROE elevado, Cury nesse trimestre analisando o ROE e chegou na casa de 70%. A Direcional teve um ROE de 26%, 25% esse trimestre, mas também dois resultados muito bons, se aproveitando muito dessa melhora que tem sido o programa do Minha Casa Minha Vida e essas duas, apesar de mais caras do que os pares mais próximos, são duas companhias que também mostraram um resultado muito forte nesse trimestre. Legal. Bom, e lembrando que a gente não comentou aqui e mais detalhes aí de empresa, a gente tem o canal do WhatsApp agora, Research News. Exatamente. quem já está acompanhando já vê que esses dois estão sempre lá com áudios, relatórios, a gente coloca tudo lá, então inscrevam-se, eu vou colocar aqui na descrição do episódio o link para entrar direto no nosso canal. Então, acho que é isso, né? Conseguimos dar um overview aí? É isso. Bastante coisa. Bastante coisa, né? Tem mais coisa ainda, tem mais por vir. Daqui a pouco a gente volta em próximos episódios falando de mais empresas, perspectivas, para o terceiro tri e por aí vai, né? É isso. Não para. Mas só para resumir rapidinho, o terceiro tri deve ser bom? Não dá para saber ainda? É, a gente está... Não dá para saber, mas... A gente está na metade dele, né? É, a gente tem que dar uma olhada com mais carinho, mas o carrego do resultado, do segundo tri de várias empresas, ele traz uma boa... Um bom presságio para o terceiro trimestre. Acho que essa é uma mensagem interessante, porque depois que você vira ali o ponto de inflexão do lado operacional, obviamente, respeitando cada modelo de negócio, você tem ali um carrego, né? Você começa a ter uma inércia mais positiva adiante. Legal. Bom, e eu falei metade, a gente está na metade mesmo, 15 de agosto, exatamente. Exatamente. Muito obrigada, Bruna. Obrigado a vocês, valeu. Obrigada, Malu. Eu que agradeço, Marcelo. Então é isso, gente. Mais um Radar da Semana no ar. Lembrem ali de se inscrever no nosso canal do BTG Pactal no YouTube, no Radar da Semana no Spotify ou nas outras plataformas de podcast e como já falei aí no nosso novo canal de WhatsApp. Até semana que vem.